Uma boa tarde, pessoal! E hoje, mais uma vez, estamos aqui, curtindo esse foguinho aí, ó, fazendo uns bolinhos fritos aí, ó. E vamos comer uma melancia geladinha delícia, ó. Pensa na geladeira, na melancia doce. E minha colheita já fiz, ó. Já passei a perna nas galinhas, ó. Já fui lá no galinheiro, já peguei os ovos, já lavei, aí, ó, tudo limpinho. Já arrumei meu vasinho aqui, ó. Manjelicão, uma florzinha do mato. Aqui o remédio, ó, a pericelina, né? Amoxilina, pericelina, sei lá. É alguma coisa, assim. Remédio, chá, manjelicão pra botar na carne. Nossa, muito gostoso. E é isso aí, ó. Um vasinho bem lindinho, charmosinho, gostosinho. Lindo, né? Ó, bem simples, mas faz a diferença. Fica lindo, né? E é isso aí, pessoal, ó. Tenho ovos lá em casa ainda do fim de semana. Levei ovos bastante, hoje já consegui mais esses aqui, ó. E tem mais lá ainda, os pequenininhos das galinzé. Tem sete lá, não peguei, deixei. Vou ver se elas chocam, né? Mas acho que elas não vão chocar. Desistiram. Duas tava chocando, mas desistiu. Ou desistiu, porque nós tiremos todo dia, né? Levemos como é que elas vão chocar. Mas é isso aí, pessoal. Por enquanto, é isso aqui, ó. Ou... Ou vamos fazer assim, ó. Pra ficar mais lindo, ó. Ó. Lindo, né? Tchauzinho, pessoal. Fiquem com Deus. E tenham o seu dia abençoado. E um dia chuvoso, muito gostoso. Lindo, lindo. Tchau, tchau.